O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem? Já estou com o doutor Igor Neri. E o que me traz hoje até o doutor Igor, esperamos um pouquinho porque ele estava num congresso, né? Assunto entre asma? Asma. Mas, tem um tempo para tudo aí nós podemos voltar e fazer mais matéria com o doutor Igor a respeito do assunto. Hoje o que me traz o doutor Igor é tosse seca, sem gripe, sem secreção. E que as pessoas tossem demais, demais, que é uma loucura, tanto de dia quanto à noite. Eu tive isso e vocês sabem, eu fiquei rouca, tudo e tanto tossi, porque dói a costela, dói toda a parte de musculatura da garganta, no pescoço dói tudo. Mas, eu não tive gripe, eu melhorei. Não tomei nenhum tipo de xarope. Para falar bem a verdade para vocês, eu não tomei nenhum tipo de xarope. Eu fiquei no chazinho. Resolveu. Acho que resolveu, né? Outra situação, se der tempo, nós vamos também abordar. Spray de cabelo. Isso aconteceu comigo, já falei para o doutor Igor. Isso é uma coisa que afeta. Fumaça e folíge queimada de cana. Muitas pessoas reclamam disso e às vezes pode levar até a sérias consequências a respeito de tudo. Aliás, tudo isso aqui eu acho muito sério. Oi. Olá. Muitíssimo obrigado, como sempre, de você me dar a oportunidade de estar no seu programa, de falar com seus telespectadores. Para mim é sempre um prazer, uma felicidade e um orgulho para mim. Muito obrigado. Nós agradecemos. Eu agradeço, porque sempre que eu preciso dele, a agenda dele é sempre muito cheia, mas ele dá um jeitinho de atender a gente e responder essas perguntas que sempre são muito sérias, né? E agora está aí. Vamos começar pela tosse seca, sem secreção? Tá, então vamos assim. Então presta atenção, presta atenção. Para a gente começar essa conversa, a gente tem que pontuar um conhecimento. Tosse não é a doença. Tosse é um sintoma que pode estar fazendo parte de mais de 20 mil doenças diferentes. Tosse é, por exemplo, como febre. Você pode ter febre por um resfriado, por um linfoma, por uma meningite, uma infecção urinária, até doenças que não são infecciosas, porque você está angustiado, deprimido. Então febre não é a doença. Você tomar de pirona e abaixar sua febre, você não tratou, não resolveu aquilo que está fazendo você ter febre. Você ir lá na farmácia e tomar o xarope que você quiser não está resolvendo o motivo ao qual você está tossindo. Então é preciso, para se tratar a tal tosse, se ter um diagnóstico que seria o quê? A doença que está se manifestando através desse sintoma tosse. Então se você tem tosse todas as vezes que usa um spray de cabelo, essa tosse é totalmente diferente em raciocínio de causa do que aquela tosse que você teve esse ano numa determinada situação e que você nunca tem, teve esse ano com febre, saiu catarra maré. É totalmente diferente, mas o pulmão vai tossir. A tosse é a mesma forma. O pulmão não tem muitas formas de reclamar. A gente tem, né? A gente tem um vocabulário de formas de reclamar. Não. O nariz reclama como? Espirrando, entupindo, escorrendo, coçando. É esse o jeito. Se for por câncer no nariz, ele reclama desse jeito. Se for rinite alérgica, ele reclama desse jeito. Se for um resfriado, ele reclama desse jeito. Se você enfiar o caroço de milho no nariz, ele reclama desse jeito. Então eu te dei várias doenças, mas que têm os mesmos sintomas. Mas você vai tratar o caroço de milho que a criança botou no nariz do mesmo jeito que for lá por causa do resfriado? Claro que não. Então você não pode tratar tosse sem saber por que tosse? Consegue entender isso? Se vocês não entenderem isso, vão querer continuar tratando a tosse, que é o sintoma e não a doença. Então é óbvio que vocês não vão conseguir resolver essa situação. Aquela pessoa que há anos chega no outono e inverno, ela tem tosse. Tem que ir em busca da causa. Então asma, a doença asma, deixa o pulmão mais sensível para contato com coisas do meio que as outras pessoas que não têm asma não são. Então se eu pegar eu, mais uma pessoa que tem asma e um outro que não tem e a gente ficar indo a cada uma semana, vai uma vez lá dentro do paiol do tio Zequinha, que é cheio de poeira de milho, de sujeira. Quando eu entro lá com essas pessoas, eu e um outro que não tem asma, a gente entra e sai. Uma boa. Esse que tem asma, ele entra e sai tossindo. Toda vez que a gente entra naquele paiol, ele tosse. Toda vez que ele usar o laque, ele tosse. Toda vez. É o quê? Sempre que entrar em contato com aquilo, repete um mecanismo de proteção. Isso é asma. Ah, doutor Igor, olha, quando chegou o outono e o inverno, eu sempre tenho uma tosse. Tem quanto tempo? Ih, tem vários anos. É óbvio que essa tosse é diferente daquele que tem 10 anos que ele não tem tosse. E na semana passada, ele foi lá no cinema, tinha um cara que sentou do lado dele que estava resfriado, e aí ele teve um resfriado, ele está tossindo aqui há 3, 4, 5, 6 dias. Essa tosse está relacionada a uma doença chamada resfriado, que vai ter uma evolução totalmente diferente daquele que já tem 10 anos, que no outono e inverno ele tem tosse, porque esfria. Mas é tosse. Esse que estava do teu lado. No resfriado, ele... O outro que tem asma... É tosse. Mas de origem, de doença diferente, de evolução diferente, de prognóstico diferente e de tratamento diferente. Conseguem entender isso? Então, se não entender isso, e se você for no médico, que trata da sua tosse do jeito que você está tratando, ele te deu lá um remédio para sedar a tua tosse, para deixar o seu catarrinho mais mole, mas ele não vai te dizer, olha, a senhora está tossindo por isso, há um diagnóstico, procura uma outra opinião. Porque ele está fazendo a mesma coisa que você e está fazendo a mesma coisa que o balconista da farmácia que quer te vender um remédio. Não importa se você vai melhorar ou não, se no ano que vem você está repetindo ou não, ou se você vai ficar com sequelas disso ou não. Esse é um outro ponto. Seja qual for o sintoma, e consequentemente doença, que se repete no decorrer do tempo de vida da gente, leva à sequela. Os nossos tecidos, eles foram projetados para que eles não mudem de formato, em relação ao formato original, de forma repetida, porque senão eles vão mudando. Por exemplo, uma pessoa que tem uma erisipela, encheu a perna, ela vai no melhor médico, e trata ela muito bem, depois de 20, 30 dias, a perninha dela voltou a ficar como era antes. Mas por azar, daqui a seis meses, ela tem outra erisipela naquela mesma perna, e a perna incha. E ela vai naquele médico espetacular, que trata ela de forma espetacular, tudo certinho, dentro do protocolo. Mas aí, quando ela acaba o tratamento, a perna dela já não volta a ficar igualzinha como era antes. Fica um pouquinho mais inchada. E por azar, seis meses depois, ela tem uma outra erisipela, que faz tudo... e volta menos ainda. Então, com o passar da repetição daquelas erisipelas, aquela perna, por mais correto que ela tenha feito o tratamento, não volta a ser mais aquela perninha, que era lá antes da primeira erisipela. Teve o primeiro filho, destendeu a barriguinha, o útero cresceu, houve uma porção de mudanças da estrutura, do formato original daqueles tecidos. No primeiro filhinho, voltou tudo, Gisele Bündchen, voltou a fotografar, está toda bonitinha, não precisou de nada, faz ginástica, voltou... Beleza. Mas no terceiro, no quarto, quinto, não volta. Não é porque a mulher é desleixada, não, é porque o tecido teve uma mudança. Aquele que é obeso, engordou, 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 depois ele faz, ele emagrece, mas o tecido não volta. Não é culpa de ninguém. Essa é uma lei da natureza. Serve para mim, para você e para você. Então, no século XXI, você tem que ter o entendimento de que aquilo que você subestima seja em qualquer área da sua vida. Se é aquele marido que te agride, se é você, homem, aquela mulher que te agride, seja lá onde for, no afetivo, seja no físico, aquele maltrato que se repete, te deixa sequela. Seja emocional, seja física. E quando uma sequela se repete, ela aumenta. E isso vai tirar de você, de mim e de você. Aquilo que hoje, qualquer um que tem um mínimo de lucidez, busca, que é viver com mais qualidade e ter uma expectativa de vida mais longa e mais funcional, mais feliz. Porque hoje, diferente dos nossos pais, dos nossos avós, a gente tem um pouco mais de compreensão e de entendimento do quão curta é a nossa vida para o universo de coisas que a gente quer fazer, sentir ou produzir. Então, um dia que você joga no pau a sua possibilidade, da sua qualidade e expectativa de vida, você está fazendo o maior assassinato que você poderia fazer. Que é contra você mesma ou mesmo daquilo que é o nosso maior tesouro. Que é estar vivo. Então, se o Zequinha teve um acidente e perdeu as duas pernas, mas ele tem a capacidade de descobrir na vida dele aonde ele vai continuar sendo útil, feliz, produtivo. então perder a perna as duas, ter uma doença grave, mas ele está vivo. Ele pode agora, daqui seis meses, passar o Natal com a família e sorrir externa e internamente daqueles momentos de felicidade. Você viveu agora uma situação de uma perda. O que é isso? Então, perdeu a vida, não tem volta. Enquanto ela estava, tinha a doença, tinha o sofrimento, mas ela estava viva? É incomparável o sentimento que você tem hoje da perda inexorável, não tem volta, do que mesmo no tempo que estava doente, mas estava viva? Você tem fotos, você tem lembranças? Então, esse é o tesouro. Dê valor para ele. Bom, gente, eu vou para o apoio, mas em cima disso, em cima disso tudo, o doutor falando, então, o que acontece? Nós temos que em busca da causa, o que está causando essa tosse, pelo que eu entendi. Temos que fazer exames. Qual é a doença? Qual é a doença? Eu volto já já e ele continua. Abra uma poupança, poupa e poupa e a besta, são milhões em prêmios, entre nessa festa, e leve com você, seu sonho mais louco, concorra milhões, lindos no seu bolso. Promoção poupança premiada Secred. Traga a sua poupança para o Secred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Oi, gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa, a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbach e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. e eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Se ficar querendo tratar o sintoma, é como se eu falassem para mim, Igor, tem 20 dias que eu estou com uma dor no pé danada. Eu já tomei todos os analgésicos possíveis. Mas aí você pode estar com aquela dor no pé porque você tem gota, se você não tratar a sua doença gota, não vai melhorar. Ah, olha, eu estou aqui com uma doença que teve um desgaste na articulação lá do meu osso do pé. É outra coisa, mas é dor no pé. Eu tenho para mim, Tamiris, que o desenrolar do comportamento atual da nossa sociedade, ele está se superficializando de tal monta, hoje, todos os lugares, seja a mídia que você vê aqui no seu celular, na televisão, está tão superficial, está fazendo a sua vida ser tão superficial, que você acaba subestimando os maiores valores da vida. Todo mundo está vivendo, escreve aqui, ah, não, eu sou louro, eu tenho olho azul, eu sou espetacular. Antes disso aqui, não dava, porque você tinha que fazer isso olhando no olho da pessoa. Então, quando você se abstém de ser verdadeiro, você se torna superficial. Ah, eu tenho aqui sete mil amigos no Facebook. que amigos? Eu tenho dois e ainda sou feliz. Olha lá. Então, isso é muito abrangente. Então, na hora em que você olha para o seu filho, você ama o seu filho, eu sei que ama, claro que ama. Mas você vê esse menino todo ano tossindo, 30, 40 dias, todo ano. E você não faz nada? é diferente de há 20, 30 anos atrás que aquela mãe se desesperava, ela podia ter muito menos recurso que você e tinha muito menos recurso. Mas aquilo gerava uma angústia brutal que tinha que ter uma saída para aquilo. Eu não sou aqui do interior, mas estou cansado de escutar histórias daquela família que saía lá no lombo do cavalo e entrava naquela estrada de terra e ficava não sei quanto tempo até chegar lá num alguém que ajudava. Hoje, qualquer médico que trabalha em posto de saúde vê crianças com o nariz cheio de catarro sem parar, sem parar. Aí ela teve uma febre de madrugada saindo de madrugada, mas ele está há dias, semanas, meses com aquele catarro e ponto. Mas é aquilo que faz a pneumonia dele se o catarro cair no pulmão. Então está todo mundo tão perdido, tão perdido, não é só porque o sistema não dá informação boa. Tem, aqui tem muita informação boa, mas tem muita porcaria. O problema é quem está atrás disso. O problema é quem está atrás do estetoscópio, é quem está atrás da caneta, é quem está atrás. Então somos nós o que nós pensamos e fazemos. Falei muito? Não. A gente sempre fica imaginando assim, o pulmão, parece que é tão difícil se fazer um exame e descobrir alguma causa. Que tipo de exame é feito? Me dá umas ganchas que eu não tenho como ficar calado. Essa mulher não é fácil. Ela é terrível, ela me fala uns troços que você me desculpa, mas eu tenho que falar. Então, por exemplo, isso que você me falou agora, engancha em coisas assim. Você vai num médico, olha só que uma coisa é bem basal. Você vai num médico e aí você senta na frente do médico e aí você começa a contar o que você tem. Aí não deu alguns poucos minutos, ele já examina, faz poucas perguntas para você, examina às vezes muito rapidamente e já vem a receita. Você só fala da tosse, ele já receita o chave? Já receita. Então isso aqui passou a ser o mais importante daquela consulta. Mas aí eu quero te dizer assim, se você senta com tosse, vamos pegar o gancho aqui da tosse, e eu não te pergunto há quanto tempo você tosse, que horas você tosse, se a tua tosse tem catarro, se ela é seca, se você tem... dependendo de onde o raciocínio está indo, eu não consigo, na minha cabeça, planejar qual daquelas 20 mil causas pode ser. E se eu fizer muito bem todas essas perguntas, chama anamnese, que é o tempo que você vai sentar e conversar com o médico. E se o tempo do examinar, que eu vego então mais informação, para poder, dentro dessas 20 mil possibilidades, eu ver para que lado eu fosse mesmo juntando tudo isso, que é óbvio, ninguém precisa fazer curso de medicina para entender que isso não dá. Em 15 minutos não dá para fazer. Em 20 minutos não dá para fazer. Se mesmo assim, juntando tudo isso, eu ainda fiquei com dúvida, aí eu ainda vou fazer o quê? Pedir um exame complementar. Então a radiografia, o exame de sangue, seja lá o que for, é complementar ao meu raciocínio que começou aonde? Em colher uma história. Em fazer um exame físico. Então se você for ver, eu garanto que muita gente que está aí do outro lado da sua máquina nem conhece esse médico. Por quê? Porque o sistema, não estou falando do médico, do fulano A, B ou C, não é. O sistema está levando para a superficialidade de tudo. Eu sou do Rio de Janeiro, a grande maioria do Rio de Janeiro e de outros estados aqui, nossa, está desse jeito. Então é óbvio que não vai dar certo, né? Como dá certo? Então você sai contente lá com a sua receita daquilo que não deu para ter certeza de qual é a doença. só que se aquilo for algo que se repete. Se repete, se repete. Tem uma doença que a maioria das pessoas não conhece. Chama bronquiectasias. O pessoal da bronquiectasias aqui vai gostar de eu falar disso. Essa doença, a bronquiectasia, é quando, por algum motivo, existem vários motivos, os canos do pulmão, os brônquios, se deformam. Os brônquios são canos lisos, retinhos, com o calibre certo para entrar e sair a quantidade de ar correta. Existem vários motivos que fazem esses canos ficarem regulares, tortuosos, dilatados, e aí eles acumulam catarro com muita facilidade. Então as pessoas que têm bronquiectasia, elas são pessoas que estão sempre com muito escarro, muito catarro, muito catarro, por algo que aconteceu no pulmão dela e deixou aquela sequela. No nosso meio, as principais causas de sequela de bronquiectasia é pneumonia que não é tratada ou corretamente, ou o germe é muito agressivo, ou leva dias, aquele cara que está há dias evoluindo até ele se decidir que vai ter que procurar ajuda. Asma sem controle. Asma sem controle. Então aquela pessoa que fica tendo de crise de asma, o bronquio fecha, o bronquio abre, o bronquio fecha, o bronquio abre. Com o passar do tempo, acabei de explicar que a perna incha e desincha, incha e desincha, ela não vai deixando, ele não vai conseguindo mais ter o bronquio como era antes. Ele vai tendo bronquiectasia por causa de crises de asma. Aí para para você pensar, pô, mas se esse cara tratasse a asma dele lá atrás, mas ele tem asma, ele só tinha tosse. É, tem uma parcela enorme de asmáticos que só tem tosse anos, anos, anos e anos. Você vai lá, o cara vai fazer uma palestra, ou ele é advogado, ou ele é professor, começa a falar, aí ele pega um copinho d'água. Você tem certeza que você já viu vários assim. Até você já deve ter entrevistado, sempre que eu entrevisto aquele doutor, ele começa a falar, é ai. É aquela tossezinha besta. É doença. Tem pessoas também que tem aquela tossezinha assim, seguida, né? Sempre, sempre. Uma tossezinha. Pode ser o que também? Isso. É um sintoma, é um sintoma que se repete. Então, é uma doença sem tratamento que está se repetindo. Porque esse é um mecanismo que o corpo vai usar de proteção. Então, se ele está precisando usar esse mecanismo, é porque tem uma doença que está fazendo a necessidade dele ter aquilo ali. Ah, o cara pigarreia sempre. Ele está sempre com um pigarro. Ou então, às vezes, a esposa traz, né? Porque o homem é danado. Ah, doutor, eu trouxe aqui porque ele não para de fungar. O senhor funga? Não. Mas o senhor não costuma fungar? Não. Não funga. Eu venho aqui porque a minha mulher perturbou para eu vir aqui com o senhor. Mas eu não fungo. Por quê? Porque o cérebro incorporou aquilo como fazendo parte da normalidade dele. Mas a doença não é normal fungar. você vai fungar em determinadas situações ou mais curtas ou mais longas. Mas aquilo não é o normal. Eu estou falando com você um tempão aqui e não fiquei fungando. Se eu começar a fungar, eu tenho que descobrir qual é a doença que eu tenho que está me fazendo fungar para eu tratar, para eu controlar, se for de controlar, seja lá o que for, para eu parar de fungar. Porque eu vou ter não apenas o desconforto do fungar, seja social ou não, mas vou ter sequelas disso porque fica repetindo, 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 vai deixar marcas. Aquela pessoa que te xinga todo dia não deixa marcas em você? Do que o corpo é a mesma coisa. Ai, gente, bem interessante, não está? Pois é. Nós vamos, bom, o spray de cabelo eu acho que é mais ou menos isso também. É um gatilho. É um gatilho. É um gatilho. Você vai usando. Exatamente. É como o cara que fala assim. É só você mudar de ambiente e não inalar. É um gatilho. Então, peraí, o que será que a Tamiris tem? Que sempre que ela usa aquele produto, o corpo dela responde desse jeito. É assim que tem que vir. Opa. Então, vamos buscar aqui qual é o problema que se eu usar. Eu fui lá na casa da Tamiris e nós vamos numa festa. Tamiris, me presta aí o teu spray de cabelo. Eu não fiz nada para mim. Foi uma boa. Deixa eu pegar um pouco mais. Então, tem algo entre nós diferente. Qual é? O mesmo spray. Comigo não aconteceu nada. Com você aconteceu. Opa. Então, o teu corpo tem uma situação que te propicia a gerar um sintoma nessa situação. A dona Maria que tem a pele branquinha. Aí a gente conhece uma pessoa que é mais moreninha. Elas vão tomar sol lá em Salvador porque elas viajam juntos. Foram lá passar uns dias em Salvador. Tomam o sol no mesmo horário. Aí um de noite não consegue se mexer de todo queimado. O outro não. O outro está numa boa. deitar lá no chão põe as pernas pra cima assiste televisão. Por quê? Pro mesmo sol no mesmo horário. Um tem a pele clarinha e o outro é mais moreninho. Então aquele da pele clarinha se ele não botar filtro solar ele de noite tá tudo doendo. E aí ele fica fazendo isso todo ano ele vai lá na Bahia aí depois de anos e anos e anos que aparece o que na pele dele? Sarda, mancha, câncer. Não tem acerto. Vai pagar o preço. Por quê? Porque não tá fazendo certo. Vamos tratar. Fiu? Ó. Olá, eu sou a Andressa e estou aqui na Casa Matos e hoje eu vou mostrar algumas novidades para vocês. e hoje eu vou mostrar convido vocês para vir até a Casa Matos e conferir as novidades que estão chegando. Bom, vamos passar para uma situação também que a gente ouve muitas reclamações quando há época de queimadas de cana eu acho que nós estamos nessa época, né? Fumaça, folige o que causa também no pulmão. Esse tem dois lados para a gente ver. Então vamos trocar de lugar que eu acho que é mais legal de raciocinar. Vamos imaginar que a gente conhece uma família que mora lá em São Paulo, capital perto de uma fábrica. essa família tem nenhuma história de doença pessoal para ter sintoma respiratório. Mas eles moram perto de uma fábrica e aí aquela fábrica deixa a chaminé funcionando três vezes por semana. Naquelas três vezes por semana aquela família tosse. Mas o cara ele trabalha lá naquela fábrica e ele tem que sustentar a família e passam os anos. Aqui daqui dez anos ele respirando aquela fumaça eles desenvolvem doenças várias nos pulmões. Então o que eu quero te explicar? Nós somos capazes de suportar agressões de uma determinada faixa seja emocional seja física. Quando aquilo é acima do que nós fomos feitos para suportar aquela agressão é geradora de doença. Tomou o sol a pele é clara insistentemente vai fazer doença na pele. Tomou bebida alcoólica insistentemente vai fazer mal para o fígado. Então ele não tem lá uma doença no fígado foi gerada porque ele fumou foi gerada porque ele bebeu foi gerada porque ele tomou mais sol do que devia foi gerada porque ele respirou algo insistentemente então essas são as coisas que nós se enfrentarmos agressão repetida de coisa acima do que o nosso corpo é feito para suportar é gerador de doença. Então a gente pode ter por exemplo aqui na cidade próxima a família que mora numa rua tem um vizinho que os dois famílias tem tosse na época da queimada uma porque aquela queimada maltrata o pulmão porque é queimada e o pulmão não é feito para suportar aquilo e a do lado tosse por causa disso mas também tosse porque todo mundo daquela família é asmático então eles tossem porque tem uma doença asma que é gatilhada piorada desencadeada pela fumaça mas também tossem junta porque aquela fumaça faz mal para qualquer um de nós porque ultrapassa a nossa capacidade de suportar aquela agressão conseguiu entender que tem dois gatilhos então aquele pessoal que mora lá em São Paulo capital e respira a fumaça a queima do combustível a gente vai ter um grupo que está sempre no pronto socorro porque tem asma e aquilo é uma agressão mas também vai ter o grupo que não tem doença respiratória nenhuma mas a repetição de respirar aquela poluição a poluição vai desenvolver câncer a poluição vai desenvolver bronquectasia a poluição aquela agressão sozinha porque nós não temos estrutura nosso corpo não é feito para suportar aquele maltrato insistentemente então você vem para o mesmo gatilho você pode ter o sintoma então a doença de dois lados um porque aquilo ali propriamente dito já te faz mal mas você tem também uma doença que aquilo se potencializa deu para entender complicou não deu para entender tudo sério eu sempre falo que todos os doutores que nós entrevistamos nós sempre acabamos aprendendo também e ver a real situação de muitas enfermidades né e aqui está então eu cheguei a conclusão com tudo isso que eu também tenho que ver porque tudo bem que eu já estou usando esse spray há vinte e poucos anos né então é lógico que vai chegar um momento que talvez a coisa complicou mesmo olha só como é olha mais um fator aqui vamos imaginar que a dona Maria há trinta anos usa dipirona quando ela está com febre nunca teve nada aí num dia agora semana passada ela teve uma febre e tomou a dipirona que ela já toma há trinta anos ela tem sempre lá na casa dela e aí ela fez uma urticária nunca tinha tido nada naquela vez que ela tomou essa última o corpo dela desenvolveu um mecanismo de brigar com aquela dipirona dali pra diante depois de trinta anos que usa dali pra diante todas não é as vezes todas as vezes que ela tomar dipirona vai fazer a urticária olha olha que doideira então algo que você entra em contato há anos da sua vida isso não quer dizer 100% que daqui 10 anos você vai entrar em contato e não vai te dar nada só quer dizer que se você tem história familiar de sensibilidade ah tem um parente lá que tem rinite alérgica tem um parente que já tem urticária tem um parente que tem eczema então doenças de sensibilidade que isso pode acontecer com você pra qualquer coisa da tua vida pra anilina lá do bolo do aniversário da criança pra anilina do docinho do aniversário pra um remédio pra qualquer coisa mas na hora que gatilhou dali pra diante você não entra mais em contato porque vai dar zebra por isso as pessoas mais velhas lembram de uma época que quando o médico prescrevia assim penicilina a pessoa ia na farmácia e fazia um teste pra ver se ela era alérgica pra penicilina quem tem mais idade lembra disso isso sumiu não se faz mais isso pra nada porque a ciência descobriu que essa pessoa que ia lá fazer o teste ela podia ter lá no teste um choque anafilático morrer da situação mais grave da alergia então a gente não consegue prever isso não consegue então por isso que acabou ninguém faz mais esse tipo de coisa porque você não tem o médico não tem hoje nenhum mecanismo pra poder olha na sua família por exemplo por exemplo tem asma então você tem genética pra sensibilidade eu não tenho como garantir que o remédio que eu vou te dar hoje pra infecção urinária você não faça urticária não piore a sua asma você não faça um mecanismo não tem é editar a asma? é é um gene por isso que você encontra o que? outras referências na mesma família aí fala assim olha tem uma tosse todo ano esfria eu tenho essa tosse e olha eu nunca dei bola aí nesses últimos anos essa tosse tá vindo acompanhada com um chiado e olha eu nunca dei bola além do chiado agora eu tuço o chio e eu fico com um fôlego pesado falta de ar é a doença que foi piorando mas é a asma então na nossa população esses conhecimentos eles são muito poucos um porquê não existe nenhum mecanismo nenhum canal que seja de informar essa área com preocupação de informar você vê que o máximo que tem não estou dirando o valor não é isso é extremamente valoroso só estou dizendo que é pouco então chega lá tá o mês virou o mês do câncer de mama né o mês que é o do câncer da próstata então virou aquele mês aí todo mundo bota lá o troço rosa bota lá o troço roxo bota lá o troço azulzinho mas é o dia a dia das pessoas que tem que ser mudado é o todo dia porque é o todo dia se não é como aquele cara que acha que durante um ano inteiro que ele passa sofrendo angustiado não gosta daquele trabalho aí ele tira um mês de férias 30 dias a cada 12 meses aí daqui X anos ele infarta ou ele entra em depressão mas eu puxa quando eu estava naquele mês de férias eu juntava dinheiro eu ia para a Europa eu passeava é mas é um 12 avos do teu ano o teu dia a dia o meu dia a dia tem que ter as férias o que quer dizer isso é onde a gente tem que encaixar alegria felicidade prazer satisfação se não é como você chegar na sexta-feira e escovar seu dente 10 vezes e o resto da semana você não escovar vai dar certo? vai dar? pois é eu nem sei mais o que que eu falo que lição gente olha só que recado importante né puxa vida quanta coisa passa batido acho que 90% 95% do que acontece aí com a nossa respiração passa batido e o doutor tem razão mesmo quando ele fala que muitas pessoas vão ao médico a paciente senta lá faz umas perguntinhas tá ele já receita lá um xarope né tá com tosse olha em 5 dias você já vai melhorar se não melhorar você volta aqui daí ele receita um antibiótico sem saber das coisas e vai e assim vai e assim as coisas vão piorando doutor tua mensagem final tô muito agradecida pela matéria de hoje eu quero assim frisar que as minhas falas não são pra falar bem ou mal de ninguém não é isso é pra gerar é um alerta gerar em você um senso crítico um senso crítico seja no afetivo seja no físico porque a única culpa eu tenho horror dessa palavra sabe mas eu só consigo encaixar ela nos meus pensamentos quando eu olho pra mim e vejo assim Igor você é culpado de não estar fazendo algo pra você mudar sobre isso na sua vida que você tá reconhecendo na sua própria vida que não tá bom ah não mas isso aqui é culpa do meu pai meu pai fazia isso a minha mãe era desse jeito meu pai me estuprou meu pai não sei o que seja lá o que for essa história ficou atrás o teu hoje o seu pra frente é o que você vai fazer eu tenho uma frase que eu gosto muito eu falo muito pras pessoas que eu atendo que vejo em situações assim que é a seguinte não importa o que a vida está fazendo com você o que realmente importa é o que você está fazendo com a sua vida você não sou eu o que você tá fazendo com a sua vida porque ela é sua e a única que você tem a vida faz coisas pra mim que eu sofro assim como pra você e pra você mas não importa isso é o que a gente vai fazer com isso aonde a gente vai aprender eu vou botar culpa nessa pessoa olha puxa já passou 10 pessoas na minha vida que me fizeram essas coisas aqui ruins mas são culpa deles não peraí onde eu preciso mexer mudar olhar diferente a minha vida pra que eu preserve a minha vida entendeu então a minha fala não é falando de ninguém é de cada um de nós pra gente desenvolver esse senso crítico ah eu fui lá naquele advogado dentista médico posto de gasolina não mas não tá bom eu tenho um senso crítico eu quero pra cima isso é tão sério que é por isso que hoje eu sou de uma época que assim pra você passar de ano tinha que estudar fazer uma prova e ter nota por quê? porque isso te dá a sensação de que você é bom que você consegue que você tem meta hoje a criança passa na escola sem precisar fazer isso você sinceramente acha que isso que tá correto? você seria o que você é hoje se você não tivesse que lutar e enfrentar? eu te digo eu eu não estaria sentado nessa cadeira muito menos aqui sendo entrevistado numa televisão se eu não tivesse abdicado de muita coisa que eu queria fazer se eu não tivesse estudando sem parar eu tenho 58 anos cheguei essa madrugada de um congresso em Goiânia de pneumologia então tô lá estudando e por quê? por obrigação? não que eu sou forçado? não eu não tenho que fazer mais uma prova a prova é a da vida de eu estar aqui da pessoa que vem no meu consultório paga porque quer que eu consulte ela por quê? porque ela confia acredita no que eu faço porque eu tenho prova social então isso é o que nos move a mim e a você e a você não é à toa que você passou dificuldades, dores seu coração sofre mas você tá fazendo então isso te gera a tua conquista você vê que eu não tô falando de dinheiro não conquista no sentido de saber por que eu por que você e por que você nós existimos pra quê? pro carro novo pra eu construir a clínica que eu construí amanhã se eu morrer isso aqui é vendido então aqui a única função é que você tenha um pouco mais de conforto se vir sentar aqui no ponto que Jesus abençoe amém a todos nós bom gente nós batemos um papo aqui com o doutor Igor Neri pneumologista cidade de Marama por minha conta e risco o telefone está no rodapé do vídeo teu CRM 9847 é isso aí então gente aí está o recado do doutor Igor eu precisava fazer essa matéria já fazia dias mas por motivo do congresso ele chegou mesmo essa noite nessa madrugada mas está aqui e essa matéria eu estou fazendo aqui cedo com ele viu nem dormiu tem um outro número que agora tem que falar eu sempre me esqueço que é de ser especialista isso é da lei agora é 22631 que é o número de especialidade me esqueço tem que falar tem o CRM e também chama registro no quadro especialista quando você vai no especialista ele tem lá RQE aí é um número que o conselho de medicina te dá referente a você ser de verdade especialista eu tinha me esquecido desse número meu é esse aí 22631 que Deus te abençoe desculpa aí eu sei que você está super atarefado mas eu precisava conversar com o senhor a respeito deste assunto assim vocês também ficaram bem informados estão sabendo um pouquinho mais não tem que tratar o efeito nós temos que em busca da causa é isso que eu aprendi tem que saber porque que está tossindo exatamente que Jesus abençoe grandemente amém a todos nós todos nós todos nós proporcione para o seu dia a dia bem estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche óleos essenciais águas perfumadas hidratantes sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade para acompanhar cada estação com estilo e conforto a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve tranquilo e sofisticado se você busca por uma experiência inesquecível visite a loja Blanche porque hoje nós vamos fazer este prato maravilhoso você nunca comeu almôndegas igual a estas que eu vou fazer no dia de hoje carne moída queijo mandioca uma delícia creme de mandioca ah e para ajudar um pouquinho eu fiz mandioca a milanesa para vocês também para completar esse prato maravilhoso então vamos a nossa receita no dia de hoje pessoal tudo bem com vocês eu já estou na minha cozinha esperando por vocês porque hoje nós temos uma culinária deliciosa muito gostosa eu acho que você nunca comeu igual viu almôndegas mas na minha almôndegas o que que eu faço vai carne eu já temperei gente já adiantei umas coisas aqui porque o nosso tempo não é tão longo você tempera bem a carne moída com todos os temperos que você quiser daí você coloca na sua mão você coloca queijo e você coloca mandioca sim mandioca triturada você faz um creme da mandioca e a nossa mandioca aqui cozinhou muito bem no dia de hoje bom eu vou fazendo e vou falando pra vocês mais ou menos a mandioca você sabe que cozinha na água com sal e zé fini e está pronta a nossa aqui cozinhou bem então eu já adiantei aqui uns bolinhos tá aqui estão prontinhos se não demora muito bem temperadinhos eu coloquei 300 gramas de carne moída coloquei meia cebola de cabeça grande você pode colocar uma média bem trituradinha bem trituradinha três dentes de alho bem cortadinho miudinho pimenta sal e pimenta eu coloquei a pimenta que eu gosto muito que é a calabresa mas você pode colocar uma outra pimenta se você quiser também se não quiser não precisa pôr eu coloquei uma gema só uma gema sem a clara também então eu vou fazer aqui eu vou explicar pra você como que eu fiz é meio chatinho viu então como eu já dei uma adiantada aqui a nossa carne moída já está bem temperadinha você vai pegar uma quantidade de carne tá você vai pôr aqui na sua mão o óleo já está aquecendo isso aqui fica uma delícia vocês vão adorar então você faz isso aqui né na sua mão ok daí você vai colocar esse filetinho aqui de queijo você vai colocar aqui dentro ok e você vai colocar dentro um pouquinho de creme de mandioca e essa mandioca ficou muito gostosa sabe o que eu fiz? cozinhei a mandioca bem cozidinha olha só que maravilha olha gente tá daí você fecha bem bem fechadinho ok vamos colocar aqui eu cozinhei a mandioca triturei ela e coloquei uma colher de manteiga ok uma colher de manteiga daí fica bem aveludada sabe a mandioca bem gostoso mesmo então aqui nós vamos fazer esse esse buraquinho aqui vamos colocar um filetinho de queijo delícia você nunca comeu isso gente eu falo que isso aqui é um prato completo né porque a mandioca é um tubérculo e a mandioca ela sustenta é muito bom então aqui agora você puxa se caso você puxar aqui e não dê certo a carne o que que você vai fazer um pouquinho de carne aqui em cima e você vai cobrir bem ok olha que maravilha e torcer pro queijo não estourar também bom eu já coloquei o óleo aqui pra aquecer mas eu vou aumentar aqui o óleo enquanto eu termino de fazer isso aqui isso aqui eu deixei o queijo pro lado de cá ficou difícil vamos fazer o rolinho do nosso queijo mussarela tô usando mussarela temperatura ambiente de preferência tá tudo aqui eu coloquei cebolinha verde também é bem gostoso agora você puxa pra cá puxa aqui puxa pra cá e você faz o bolinho gente tem pessoas aí perguntando pra mim dos sequilhos de fubá então a qualquer momento nós estaremos fazendo sequilhos de fubá pra vocês sem glúteos sem lactose tá é uma receita que eu desenvolvi na verdade e que deu muito certo é bem crocante mesmo aqui está vai ficar meio isso aqui vai ficar meio grandinho mas a gente vai fazer só um aqui senão vai ser dois pequeno eu sempre falo que o último da massa quando você faz alguma coisa em massa você o grande sempre é o meu o último ninguém pega porque senão eu brigo gulosa e gulosa aqui é nosso creme de mandioca olha eu comprei essa mandioca e fiquei com muito medo porque diz que a mandioca ela não cozinha bem no inverno mas tudo bem que já passou o nosso frio mas a mandioca que eu comprei cozinha muito bem mesmo bom aqui deixa eu pegar todo esse temperinho aqui colocar aqui vamos tirar esse de cena e vamos fazer o seguinte vamos passar aqui aqui vamos colocar aqui e vai assim até o fim tá então o que que eu já estou fazendo passa no ovo e na farinha de rosca tá farinha de pão que a gente fala né e vamos indo e passa e vamos fritando então o segredo é isso você fez o bolinho fez as almôndegas você passa no ovo e passa na farinha de rosca não tem erro gente é bem bem interessante mesmo essa receita uma receita eu falo que ela é uma refeição porque tem a mandioca né tem o queijo e tem tubérculo tem a proteína tem a proteína da carne e óleo bem limpinho tá porque se você faz num óleo que já está ranço um óleo velho não fica legal então vai assim até o final frita tudo ó fritinho vamos colocar no papel toalha deixa ficar bem fritinho queijinho tá querendo sair mas ele tá proibido assim olha só o queijinho fazendo fio bom aqui estão as almôndegas agora eu vou fazer uma mandioca a milanesa pra completar o nosso prato abro uma poupança poupe poupe a besta são milhões em prêmios entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco concorra a milhões lindos no seu bolso promoção poupança premiada Cicred traga sua poupança para o Cicred e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro bom pessoal o negócio é o seguinte aqui sobrou um pouquinho de ovo onde eu passei as almôndegas lembra? eu quebrei mais um ovo aqui o que que eu vou fazer? eu vou fazer uma massinha eu vou fazer uma massinha aqui bem rapidinho eu vou fritar a mandioca na mesma gordura das almôndegas não precisa ser diferente mas se você quiser mudar fica tranquilo ok? então você vai mexer bem isso aqui vai colocar um pouquinho de sal mexe bem mexidinho eu vou colocar um pouquinho de água nessa massinha porque ela tem que ficar mais macia tá? então você faz isso aqui ovo trigo cebolinha e um pouquinho de pimento eu gosto muito de pimento eu vou colocar um pouquinho de água aqui eu fiz então essa massinha dois ovos três colheres de farinha de trigo e sal cebolinha verde e pimenta como você quiser se você não quiser também tudo bem tranquilo não precisa fazer eu gosto muito dessa mandioca isso aqui é é tradição na família então coloca aqui porque daqui já vai pra frigideira a gordura está quente olha que espetáculo que fica agora vamos aumentar o fogo e vamos colocar nossa mandioquinha a nossa mandioca milanesa está prontinha agora vou colocar no papel pra tirar um pouquinho da gordura né né Tchau, tchau. Agora vou experimentar, é a hora mais especial da nossa cozinha, é a hora que a gente vai experimentar a nossa culinária. Eu vou pegar um pedacinho só, vou pegar uma almôndega, ok? A mandioca milanesa, eu sei que ela fica boa porque a gente já faz há muitos anos. Delícia. O bolinho, as almôndegas, super cheirosas, porque elas estão bem perfumadas, porque eu temperei umas três horas antes. Para pra pensar num prato delicioso, é esse aqui que nós estamos levando até vocês com muito amor e com muito carinho. Faça em casa, eu tenho certeza que a família vai adorar. Tchau, tchau.